O prazo e o funcionário concorrente, novamente na Casa Branca, pode gerar a tonalidade com essas políticas mais radicais contra as minorias e a favor da família. A vitória é já que a cita do partido, o Meloni, que é o que sejam familiar com as coisas chaves do país, as teorias, as necessidades e as suas vidas no diálogo, e tudo o que se chama social. A vitória é já que sejam familiar com as suas vidas, A vitória é já que sejam familiar com as suas vidas,